A segurança da sua casa é a segurança da sua família. A Mané Box disponibiliza de uma linha completa de circo elétrica, câmeras de vídeo monitoramento e alarme residencial. Visite nossa loja na Avenida CIS Brasil, número 820, e deixe a sua casa mais segura. Na madrugada deste domingo, 18 de setembro, um homem foi preso em flagrante, próximo a uma danceteria, portando uma arma longa logo após efetuar um disparo contra a vítima. Segundo informações, o disparo foi efetuado na rua Otávio Job, em direção a um segurança da danceteria, que não foi atingido. Segundo a Brigada Militar, um policial que estava de folga passava próximo ao local quando avistou o indivíduo e efetou a prisão, acionando a guarnição de serviço. O homem, identificado pelas iniciais RRD, foi conduzido para o DPPA de Camacô. Legenda Adriana Zanotto